Com a vida cada vez mais corrida, os pais quase não têm mais tempo para acompanhar a vida escolar do filho. Participar do contexto escolar, então, é quase impossível. Por outro lado, a modernidade trouxe também os avanços tecnológicos. Bilhetes impressos, por exemplo, hoje em dia estão quase em desuso, o que é muito bom, tendo em vista a preocupação com o meio ambiente. Por isso, esse colégio particular de Barretos resolveu integrar família e escola através de um aplicativo, o Class App. O aplicativo conecta escola, pais, alunos e professores de forma moderna, simples e eficiente. É através do aplicativo que professores informam pais e alunos sobre provas, tarefas e outros assuntos. É também através do aplicativo que a escola envia comunicados, avisos e tudo o que for pertinente para a participação da família na vida escolar. Às vezes eu posto uma mensagem para os alunos, é quase que imediatamente eu estou recebendo retorno deles, entendeu? Então, isso vai nos facilitar bastante justamente essa comunicação em tempo real. A gente envia para eles arquivos de aulas, sugestões, tarefas. Eu, por exemplo, aqueles alunos que tiraram notas abaixo da média, eu já comunico o pai e o próprio aluno do trabalho que ele tem que fazer, me trazer esse trabalho. Então, a comunicação se tornou muito mais rápida, muito ligeira. E isso vai justamente ao encontro daquilo que a gente espera. O aplicativo é bastante simples e leve e está disponível para os sistemas Android e iOS. A escola faz o cadastro dos pais e alunos e envia o convite individual. Cerca de 80% da população escolar do colégio já fez a adesão. Através do Class App, é possível contatar todos os setores da escola. Você pode estar clicando no ícone do lapizinho, clicando no destinatário, tanto para recepção, secretaria, suporte, ou um professor especializado da turma para estar enviando a mensagem. Coloca o título, a descrição, envia mensagem e em poucos instantes está recebendo a resposta. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Segundo a coordenadora do Centro Plus de Desenvolvimento de Cidadania, o retorno da comunidade escolar tem sido muito positivo. Os pais gostaram muito e disseram que isso estreita muitos laços entre pais e professores, pai e coordenação, pai e direção. Eles gostaram muito. Pai e secretaria, que às vezes tem alguma dúvida com relação à secretaria, está muito fácil, porque no aplicativo o pai pode falar ou só com a secretaria, ou só com o professor, ou só com a direção. Então, os pais gostaram muito, que isso facilita muito essa conversa entre pais e escola. Porque às vezes o pai não pode ligar, mas está com o celular, é fácil mandar uma mensagem. Às vezes o pai não pode vir até a escola, também fica fácil. O celular está na mão da gente todos os dias, a toda hora, o tempo todo. O celular está na mão da gente todos os dias, a toda hora, o tempo todo.